Onde tá a Laurina aqui, ó? Hum, deixa eu ver onde tá a Laurina. Tá, tá. Porque aí fica mais, não fica um buff em cima do outro, entendeu? Tá bom, tá bom, na saída do portal, quase. Isso, não, onde fica todo dia, todo while. Tem buff do RF só pra perguntar? Não. Só o condom. O condom ninguém apareceu pra logar dele. Ah, eu podia ter logado, né? Não, é muita porção. Se você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, vai ficar ruim, mano. Não adianta. Tá bom. Qual mapa nós vamos, vocês falaram? O Área. Já tô aqui, já. Tô chegando, tô indo pra porta, tô indo pra porta, calma aí. Eita, já vindo o Byte. Esqueceu. Ainda dá 5 o cara, não vai variar, tá? Consegui pegar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Bruno derrubou de verdade. Peraí, vai jogar. Peraí, vai jogar. Peraí, vai. Foi. Não entra não, que eu tô se bugado já. Já pegamos o Byte, já. Tá, então já vamos pro outro. Dp, Dp. Dp, Dp. É o Byte, não é? Não, se a gente já pegou, a gente já pegou. É o Byte, não é? É o Byte, não é? Caralho. Salto aí. Entrei, vem. Nossa, se longe pra caralho. Opa, olé. Por que o Namor tá parado? 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 Brincando, brincando, no final das contas, dá dois cards praticamente de HP de diferença com o RF, né? Você tá no mapa, cara? É muita diferença, cara. Não, não. O RF é muito bom. Deixa eu ver como é que tá a situação dos mapas aqui, pra saber qual mapa que a gente vai... Ele fica travado? Não, não pode mais. Bora, Alkimara, agora. Alkimara, tentando pegar. A galera que foi aquela vez lá, os quatro que eu falei, tava ruim o negócio? Fiquei me avisando nada, ninguém deu um bag aí, cara. E você, hein, você que não escutou. Morri pra uma sumona lá, cara. A gente morreu. Tá, vamos falar então. Vamos ao queimar, vamos ao queimar. Só tomar pra tirar o queimar. Pessoal, lá em cima tá embaixo, na esquerda. Tá, cheguei. Foi onde eu entrei, tava cheio mesmo. Já entrou, gente? Já. Tá, vamos chegando. Tem gente recando. Vai, agora. Ah! Não traga da TP, né? Trava. Ah, não dá TP? Não? Não, não dá. Não trava. Ah, mas você fala TP do SM, né? Olha lá, tem a unha aí na frente. Deixa eu ver. Vamos no de cima aqui. tá faltando um tá faltando um é só é só pegar o chão e aí 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 Caralho eu tanquei ela inteira agora Olha o camper deles aqui Ele tá na esquerda Paralha derruba pra ele não summonar a galera Ele correu Correu? Correu, foi lá pro meio, pra baixo do mapa Não, é pra você achar ele é bom Ok Tenta até ele em casa Entendi, entendi Tá, beleza Então vamos pro outro mapa já Entendi 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 Eles tão no mapa sim Ainda se tiver alguém Não, tem 3 Uma GL, dois 10 A gente passa Vamos voltar lá Vamos voltar lá Paralho, tô com muito lag visual né Eu ia voltar A GL tá dentro do mapa O que é? O que é? Não parou não O que é? Ele põe essa bandeira do Japão O que é? O que é? O que é? O que é? Me dá no mapa já já Desperto aí Pronto, tô no mapa Tô no mapa O que é? O que é? É reboot eu acho É que eu fico vendo a galera indo e voltando, é que eu não sei quantos estão juntos. Não fui eu não. Foi show. Eu já tenho que ter uma. A gente tá sem. Fiz aí galera. Entra agora. Tá faltando um switch de skill. Eu vou pegar, vou pegar. Quebra aí G. Vai. Tá faltando de baixo. Morri, morri, morri. No switch. A GL é aqui em baixo. A direita é. Alguém quebra que eu pisei. Eu já era, já era. Teleporta, teleporta. Teleporta, teleporta. Caralho, summoner. Caralho, foi bem na hora que ele tomou no SB. Acabou no SB, eu tomei um. E até hora eu tomei. Caralho, tem que pegar. Não vou pegar. Não vou pegar. Tem que deixar por último. Tietinho não é demais. A gente vai lá por novo. Aquele mapa dá de pegar, a gente só... e aí o meu Deus tá tá com os dois ó um bagunçado hoje sair da U Willie para pegar lá e vamos lá no Paulo lá não vamos tomar uma lá e aí a gente vai no outro relato eu adoro Minha posição boa. Entra rápido. Todo mundo. Obrigado. Só tem dois, três. Bora, bora, bora. Tem penalidade. Alkma. Alkma, calma aí, galera. Pera aí, ó. Agora vai. Tem que bater. Vai falando, Ricardo. Switch por switch. Ricardo, vai falando. A esquerda aqui tem um. Tá, vamos lá. Já saiu. Aí, ó. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo, galera. Espeto. Já vai dar bapho o puto aí, ó. Não vai em rampo, não. Já fica um aqui. Ó, summoner na direita. Matei. Morreu. Outra, 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 outra. A esquerda. Morreu. Morreu. Arroine, arroine. Arroine de geral aí, ó. Ixi, eles aí, ó. Olha, summoner. Mira a summoner primeiro. Olha, summoner na direita. Morreu. Aí, quebrado, quebrado. Boa. Agora foi bom. Agora vamos no outro. Um portal, vamos no outro agora. Eu achei um aqui, cara. Eu topei com o mesmo que é. Oi? Fica, entra aí a obsedade. Ué, voltou a se dar a atacar, cara. Vai, 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 vai. Rápido. Cara, o USB não vai durar muito tempo, não. Pega a revolução antes, caralho. O motor, o bomber chegou aqui em mim, gente. Caralho, toma, 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 toma. Toma, toma, toma aqui. Sou o bomber na direita aqui. Tem um peixe na direita. Não, não. Morreu. Morreu. Elfa. Morreu. Morreu. Tem alguém batendo aqui, ó. Ainda tem gente aqui. FM, FM. Não, não. FM. FM, FM, FM. Opa aí, acabou o SB foi, véi. Porra, que pariu. Vai, volta pra safe, todo mundo. Porra, véi. Todo mundo safe, não morre pra não pegar punição. Todo mundo safe. Moleque. Faltou muito pouco pra eu morrer. Muito pouco mesmo. Aí na cara deu uma sumora. Pô, véi, dessa vez eu... Você vê. Não tem cabelo. Voltar pra lá, hein. Pegar aqui o botão do Breno. A outra do mapa. Que puder vem juntando. Toma. Toma. Vai de novo. Dá. Vai. Ó, quem tá morrendo muito é o Rex. Ó, dele aqui, ó. Bora. Eu vou ver se eu instabei, pelo amor de Deus. Eu acho que ele não morreu, eu acho que ele não morreu, eu acho que ele não morreu, ele vai. Não, por baixo, ó aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Meu Deus, eu já tá matando ela já. Eu não vou, eu tô respondendo. Eu tô descendendo. Vamos nós aqui. Eu tô tracando, eu tô terminando. E aí Ai cara, peguei o botão errado Vou pegar aqui o suicídio O dia tava na safe Pisei mano Pisa, pisa Pisa, pisa. Embaixo Embaixo, Ricardo Embaixo, Ricardo Falta um Falta um Olha quebrou Escuta, escuta Vai todo mundo rebufar que eu já to no mapa de novo Certo Vai todo mundo rebufar. Mesmo que não seja na área de switch Eu já to voltando. Se eles tomarem a gente Vai tomar de volta Entra alguém pra matar ela aqui A G é ali em cima Vou ter que sair do mapa Sai nem Sai ai Sai ai Ai Dê Fica Bom É É Não adianta Sempre tá parado Acho que eu falei pra todo mundo voltar Pra gente entrar junto de novo E passar o carro instant Então já rebufo e volto Já to no mapa O que a gente tá entrando? Alcamaro e o Bide O Bide, o Bide, o Bide Obrigado Mas a gente vai chegar inteiro já pra tomar de volta O Bide, você tá descendo? O Bide, tô descendo, entra aí no mapa, tem uma... aí, ó Um zoom aí, ó, cuidado, Ricardo Uma Elfa Não tá lá ainda Morrei, morrei Morra, mano E aí, BK? Cadê a galera? Morreu a mesma agora Relax Levei um bypass, cara Boa Morreu, morreu 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 1 2 6 7 10 10 11 11 12 13 E aí 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 Eu fui para a Lourença, Ricardo, eu nasci com você e fui para a Lourença E se for de uma pedra eu não consigo sair, cara Não está dando de usar o portal? Não, não está dando, travou em uma pedra aqui Vai ter que dar switchar então Ah, não acredito Faltou o status Que porra é essa, mano? Ah, vai tomar no cu de novo Está com o slow, slay, 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 baixa na slay Está com o slow Tem ele para Morreu, morreu, morreu Sério, mano Ó, BK, BK, vai no BK aqui, olha Ah, não dá, mano, não consigo mover Será que te charco? O EBK parou de botar na sigla É, o EBK parou Não tem isso aqui Não tem isso aqui Não tem isso aqui Não tem isso aqui Espera aí, eu vou tentar chegar e te dar sim Vamos ver se vai dar PT, espera aí Espera aí, eu vou tentar chegar e te dar sim Vamos ver se vai dar PT, espera aí Eu acho que é o último agora, né? É o último ou o Rush? O último não tem, né? A gente tem algum mapa ainda não, né? Não Não Eu já tenho o BK Galera já tá... Ah, eu morri Agora é o último Rush esse, né? É praticamente o último Rush, cara Cinco minutos Tem que ligar Preparar mais gente Só pegar mais Obrigado Superman, você é muito fofo Aqui também tudo Continuamento aqui agora É porque vai ter mais gente mesmo que é o último rush Oi Não, não Eles estão tomando o rush lá em A PT deles está montada aqui Já estão entrando no mapa Já em Okimar Ah, entretado Ah 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 Não Esperando o tempo Espera ai Pega mais um buff ai de novo Rebupa de novo Agora que é o tempo Tava muito cedo Rebupa de novo Rebupa de novo E a gente vai Isso Isso Ô Mendoza Precidi de ti agora mano Ué vamo Não Não tá na safe ou não Eu tô Pois é Tô rodando então É exatamente isso que eu tô te falando Eu preciso de ti junto A Noguild A Noguild está fazendo rush lá Pode entrar gente Vai pegar o buff deles acabando Por isso que eu preciso de todo mundo junto Vem, todo mundo na porta que eu vou lá Pega o buff vem Vou esperar a gente A Noguild está fazendo rush Sim Todo mundo junto Anda junto Ricardo Ricardo vai falando ai Presta atenção Presta atenção Presta atenção agora Todo mundo vai no mesmo switch Na hora que entra lá Tá espalhando todo mundo A gente vai andar junto Não quero que espalhe Todo mundo no switch que o Ricardo falar Tem 5 e 6 Assim ó Desacelera hein Desacelera 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 Vai na Sumone primeiro Sumone e deitou Descumone e deitou Descumone e deitou Deitou também BK 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 Já fica um ai Esse dele é mesmo Morreu Segue o Ricardo Segue o Ricardo Do debaixo aqui tem mais um ó GL Ó Peguei o switch Peguei o switch Quebra 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 Só falta quebrar Só falta quebrar Só falta quebrar Eu vou lá rebufar Vou lá rebufar Dois minutos Galera Concentra no switch Entra o suporte ai Entra o suporte ai Entra Entra Douglas Qual switch Qual switch Qual switch Qual switch Switch da esquerda Só um Só um O As Summoners de Bypass Fica uma Fica as duas Lá na porta Lá na entrada O resto vem pra cá Summoner de Bypass Vem lá na entrada principal Lá na frente Lá na boa Fica aqui com Lá na boa Fica um aqui Aqui em baixo Aqui em baixo Lá na boa Ficam uns BK comigo aqui na entrada C E É só defender esse Suíte Fica ai Vou ficar aqui com você Eu e tu Valeu I Aceita pra mim Juca Juca Aqui esco GL por cima Morreu 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 Marbes SBA de vocês Não fica sem SBA Boa GL 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 em cima Boa Aqui Nós quatro aqui Nós quatro aqui Tá seguro, tá seguro aqui Ah, matou Morreu, morreu tudo aí Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Aê Finalmente, hein Finalmente Parabéns, parabéns, galera A gente ganhou mesmo, né, ganhamos Boa Que que é isso Matei seis com esse becamanco aqui Matou mais que isso Matou mais que o Natano e com certeza Mas eu tava todo desirro Ele foi sozinho Tchau 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 Tchau